Fluminense jogaram no Mineirão, Rodolfo cobrou falta da intermediária e o goleiro Gomes falhou no lance, Fluminense 1 a 0. No começo do segundo tempo, lateral direito Maurinho recebeu o lançamento de Alex, assistiu Mota que antecipou o goleiro Kleber empatando o jogo no Mineirão. O lateral esquerdo Leandro cruzou, Alex dominou dentro da área e fez um golaço, coisa linda. Veja novamente o sutil toque do meia cruzeirense, 2 a 1 cruzeiro. Leandro deu esta meia lua no lateral tricolor e cruzou, Márcio Nobre fez o terceiro. Os laterais cruzeirenses estavam demais, Maicon deixou a bola para Alex que com enorme categoria bateu no canto direito de Kleber, fazendo o 50º gol dele em campeonatos brasileiros. Cruzeiro 4 a 1. O Fluminense foi para o ataque, o lateral Jadilson arriscou, a bola desviou na zaga cruzeirense e matou o Gomes, 4 a 2. Os mineiros ainda tiveram tempo de fazer o 5º gol com Zinho. Final, Cruzeiro 5, Fluminense 2. E após o jogo, a entrega oficial da taça de campeão para o capitão cruzeirense Alex.